Então, vamos mostrar aqui como é que se retira os campos do Mendeley. Então, vamos criar aqui a frase 1, frase 2 e as referências, certo? Então, aqui na frase 1, nós vamos inserir uma referência. Para o Mendeley, vamos selecionar e inserir a referência. Novamente, para o Mendeley, inserir uma segunda referência. E aqui, no final. Bom, observe que se eu clicar aqui, isso aqui é um campo único, certo? Isso como isso e como isso aqui. Então, são os campos únicos que você produziu para inserir as referências. Esses campos únicos, algumas vezes, quando submetidos a revistas, meios eletrônicos, o meio pode não entender esses campos e apagar completamente. Então, como é que você resolve isso? Primeiro, você salva esse documento. Depois que você tiver salvo, você vem aqui nessa opção exportar e você salva sem os campos do Mendeley. Salvar sem os campos do Mendeley. Basta dar um nome. E pronto. Então, ele salvou lá. Esse aqui ainda é o primeiro documento, que é o documento teste. Eu vou fechar ele. Vou fechar o Mendeley também. E vou abrir aqui o documento teste 2, que é o documento que nós salvamos sem os campos. Então, observe que agora ele não tem mais os campos, ele é simplesmente um texto. Eu posso, inclusive, fazer pequenas correções aqui. Só que preste bastante atenção que depois que isso aqui vira um texto, se você for aqui no Mendeley pedir para ele revisar, né, para ele reatualizar, para dar um refresh aqui, ele não vai mais voltar a ser o que era diferente do outro texto. Tchau, tchau.